Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente, segunda-feira. Eu sempre tô iniciando meus vídeos na segunda-feira, né? Mas hoje é, gente, segunda-feira, dia 22 de julho já. A gente já tá acabando o mês de julho, né? Passou muito rápido. E hoje eu vou iniciar um vlogzinho aí do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E, gente, hoje eu tô... A minha casa tá virada, né? A gente chegou de viagem ontem. Fomos passar o final de semana fora com as meninas pra aproveitar as férias, né? E também dia 18 foi o aniversário das gêmeas. Então, agora a gente foi viajar e daí agora sábado, dia 27, acho que vai ser, eu vou fazer um cafezinho aqui pra família, né? E pras amiguinhas próximas delas. Aqui em casa, nada demais, mas uma coisinha só pra não passar em branco, assim, né? Pra gente cantar parabéns. Mas, gente, olha, eu tô recolhida. Já cheguei ontem lavando roupa, que eu tinha roupa de cama pra lavar, que não deu tempo. Porque tava muita chuva, né? Mas, graças a Deus, ontem deu sol já. Daí, quando eu cheguei, eu já estendi. E hoje também tá um dia perfeito. Então, ó, recolhi já roupa de cama, toalha. Tem as malas lá pra guardar. As roupas da viagem eu já guardei. Aqui, gente, ó, tô com muita roupa ainda. Tem um saco grande na lavanderia, mais roupa ainda que ficou. Tem mais os casacos que eu quero lavar, porque tem um cheiro de fumaça, que lá a gente fez fogueira, fez, sabe? A gente foi pra Urubici. E, gente, tô com tudo pra fazer. Muita coisa. Minha casa tá bem bagunçada. Aí, o que eu consegui fazendo hoje, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreva. Compartilha o vídeo se vocês gostarem, tá bom? Agora eu tô aqui, gente. Botei um franguinho pra descongelar. Ó, tem um franguinho pra descongelar. Vou fazer um franguinho, sopadinho com batatinha pras meninas. Não sei se eu vou cozinhar um pouquinho de arroz. Acho que eu vou cozinhar... Não, arroz. Arroz eu acho que eu tenho ali congelado. Eu acho que eu vou cozinhar um pouquinho de feijão, né? Que hoje é segunda-feira, daí eu já congelo pra semana. Tô com a pia com louça pra lavar, ó. Guardar, lavar. Mas é isso, gente. Eu quero desejar pra vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe, ilumine a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu quero desejar pra vocês. Eu quero desejar pra vocês uma ótima semana. Gente, voltei aqui. Agora já tá de tardezinha. Já é quase um minhas quatro, né, só? Fizemos o almoço. Limpar uma cozinha. Deu uma ajeitadinha na casa. A gente foi na cidade, que eu fui no mercado. Fui levar a Adriele na autoescola. E foi ao serviço. E daí agora, gente, eu vou lá... Chegou a gente aí, não. Agora eu vou lá tirar uma roupa da máquina, que eu tô lavando todas as roupas de cama que estavam por lá. Tirei algumas também. Mantas. E vou botar mais roupa. Né, eu acho que também já tenho umas secas ali, umas cobertinhas. Aqui tem só uma loucinha no café e a louça do almoço tá ali pra secar, ó. Mas, gente, é isso. Eu vou ali fora agora com vocês. Deixa eu levar o... Meu tripé, né? Senão eu não consigo gravar. Mas... Ah, tá. Deixa eu mostrar a casa pra vocês que eu dei uma organizada. Casa organizamos. Assim, só deu uma varridinha. Não, nem fechou. Nem tirei por nada, gente. Essa roupinha que tá aqui é pra passar. Eu botei aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Mas, esses brinquedinhos do hotel ficam assim, né? Aqui eu tava sentada tomando café. Para, Teu. Para, Teu. A Adriele varreu a casa. Ô, meu Deus. Teu baldo! As crianças também tá ajeitado. Mas eu quero vir aqui dar uma organizada nesses brinquedos dela, gente. Vou ver depois, que é fácil. Mas é isso, né, Bago? Meu quarto tá assim. Isso aqui eu já recolhi, já dobrei. Mas hoje não trocamos roupa de cama, porque também tava limpo, né? Que a gente saiu. Final de semana. Eu só troquei as fronhas ali mesmo, que a gente dorme. E... E daí, gente... Eu vou pegar essa luz aqui. E daí eu fui lavar umas mantas, umas... Que a gente trouxe, casacão, né? Igual eu falei. Mas já tá... Ó, ali, ó. Aquelas ali já tá tudo secas. E, gente, olha essa minha samambaia como tá bonita. Tá com as pontinhas bem novinha, ó. Bem bonita ela tá. Agora é isso, gente. Vou lá tirar a roupinha. Os calçados da... Da viagem tá aqui, ó. Eu comprei esse sifre aqui pra tá limpando eles. Queria dar uma organizada aqui, ó. Mas vamos ver se eu me animo. Gente, pra vocês não acharem que é mentira. Olha só o tanto de roupa. Eu já lavei. Tá cortina. Lavei um monte de coisa. Ó, ainda tem coberta. Ali é toalhas de banho. Aí tem mais uns tapetes brancos embaixo. Tapete de rua. Aqui, ó. É tudo roupa... Opa. Tudo roupa escura. E mais o cesto cheio, tá? Ali é roupa branca. Aqui não tem muito. E lá é... Toalhas de mesa. Porno de cozinha e toalha de mesa. E ali agora tá acabando de centrifugar nas cobertinhas. É, gente. Tava feia a coisa. Então, enquanto acaba ali, gente. Eu vou lá. Enquanto acaba ali, eu vou recolher a roupa. Né? Porque não vou ficar esperando. Viajar, gente, é bom. Mas voltar... Porque aquela montoeira de roupa é... Ruim, né? Ai, só. Ó. Tem as portinas ali que eu lavei. Tudo. O edredor. O edredor não é o meu cobre-leito, né? E mais tudo isso de manto, ó. Foi levado no carro, né? Vou recolher porque já está bom. Eu, ó. Vamos lá. O edredor. É. 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 Se inscreva no canal. 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 Já limpei o calçado. Passei um paninho torcido com detergente neles. E assim aqui. Eu passei o cifre. Que é a esponjinha. E depois passei o paninho. Então já tá tudo limpinho. Agora eu vou deixar aqui bater um arzinho. Aí tem mais dois tênis das meninas lá secando também. E é isso gente. Agora eu vou lá que a máquina parou. E... Tirar essa roupa gente. Porque hoje eu vou ficar acho que até tarde lavando roupa. Nem que eu tenha que estender amanhã mais. Porque eu realmente perdi o controle da situação. Bora lá. Vou botar vocês aqui. Pra vocês me acompanhar. Acho que dá né. Tá bem torcidinha mais. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Gente, graças a Deus, acabei aqui, ó. Consegui tirar tudo que é lixo, guardar as ferramentas que estavam tudo por aqui pendurada. Botei tudo aí naquela caixa. Tirei muito lixo, ó. Lá é uns lixos que dá pra queimar. E o que dava pra dar é botei lá na frente. E o que não dá, eu joguei também. Não dava pra queimar, eu joguei fora. Mas ficou assim, gente, ó. Agora ele ficou só as minhas vassouras penduradinhas, né. Aqui é dois negócios de cimento que eu vou usar. Esse aqui é o negócio deles que não dá pra tirar daqui, é fixo, né. Então tem que deixar aqui. Aí ficou churrasqueirinha. Varrir tudo aqui por baixo, ó. Aqui deixei a bicicleta delas. Mas acho que eu vou encostar aqui. E aqui pendurei essa bacia grande. Aqui ficou umas trailinhas ainda, tá. Mas ficou bem menos do que tava, né. Essa gaiola tem que botar em cima da casa, na verdade. Essa escada eu deixei aqui. A piscina eu guardei lá no rancho. Esses pneus tavam lá, gente. Aí também tirei tudo. Lê lá. Aí botamos aqui. Acho que tem que cobrir eles, né, por causa da... Pra não entrar água. E esse aqui é um negócio que eles botam óleo queimado dentro. Também quero mandar lá pra trás, mas... É... Vai ficar aqui. Aqui fica o carrinho de mão. Aqui tá essa tela que eu vou usar. Mas ficou bem melhor. Aqui dentro é tudo... Tem ferramentas, essas coisas, né. É... Então, fica aqui porque... Eu só cobrir com esse plástico. Se eles precisarem, eles têm aqui. Mas já deu uma boa aliviada, gente, né. Em vista do que tava. Ó. Vocês viram, né. Tava cheio de fio, de coisa aqui. Mas agora ficou bem melhor. Graças a Deus. Aqui também esses calçados já dá pra eu guardar. Já tá tudo sequinho. Gente, agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que já tá tarde, ó. Já é... Quem gostei, Ju? Mais seis. É, já é umas seis horas. Dá seis horas já. E... Eu já dobrei a roupinha de cama por lá. Que eu recolhi. Vou estender a que tá lá na máquina. Vou botar mais. Oi. A mamãe pediu pra eu te avisa que ela... tá vendo o pé pra academia. Ela avisou, mãe, viu. E... Vou estender, né. E vou... Tomar um banho. Né, Nelê? Dá oi. Minhas mocinhas de dez anos. Mas é isso, gente. Um grande beijo, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, tá bom, gente? Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.